Então, meu povo, a continuidade da buchada tá aqui, ó, tô dando uma fregura, que é pra o meu esposo comer amanhã, ó, vamos chamar a minha nora, a nossa nora vai vir, mas os meninos comer aqui a buchada, mas ele, que eu não como, né? Eu não como, a Cristina também não come, por conta que tem sangue, eu não como, porque eu não como coisa, comida de bode, carne de bode, buchada, aí tô dando uma fregura boa hoje, pra terminar de cozinhar amanhã. Tchau. Tchau.